Zoar o barraco, você monta a banda de rock, pra zoar o barraco, se você monta a banda de rock pra ganhar dinheiro, você tá errado na essência. Assim que eu conheci a gangrena, eu achei uma merda do caralho. Eu falei, se for essa banda não presta, mas é uma ideia muito boa. Coisa totalmente inédita misturar macumba com metal, se vestir de entidade, tá ligado? Os Pombagira, os Ogurs e umas velas no palco, eu falei, que porra... Pô, eu tenho que ver essa banda, não é possível, né? Essa parada é genial, sabe? Eu acho que era fantasiado, né, cara? Como é que pode uma banda de metal, ao invés de estar usando o cinturão de bala, estar vestido de Pombagira, né? Essa porra tá errada. Naquele momento, considerando um pouco radical demais pra indústria. Punk bands, rock bands, when they blend the music we all know with music people don't know. Like, say, blending rock, punk, metal, with macumba. Eu acho que coisas assim que fazem a música mais interessante. Aí vem as perguntas clássicas, né? Alguém aqui é macumbeiro? Não. Alguém aqui não sei o que... Não, a gente toca essa porra pra ser escroto mesmo. Eu acho que o requisito básico pra entrar na gangueira era ser espírito de porco. Depois era tocar alguma porra, que se foda. Mas esses caras, porra, são foda. Ficar falando de Exu, falando essas coisas de satanás, porra. Mas eu sempre fui uma filha da puta, rapaz. O prazer do Gangrena era ser desagradável, né? No lugar onde fosse. Se você contratasse, chamasse o Gangrena pra tocar, o Gangrena ia. Você não ia pagar o Gangrena, mas você ia tomar algum prejuízo. Sempre tinha aquela coisa da farofa também, que jogava no público, que muita gente saia até meio puto com a banda e tudo. Porra, cara, esse negócio de despacho já deu o que falar, cara. Era um risco e era uma loucura, né? Tudo podia acontecer. Mas eu não sabia se ia voar um prato, se ia voar uma farofa. O que ia acontecer, assim? Os despachos com cabeça de bode, triplo, caralho. Caralho, meu. Esses caras fizeram uma lambossa de farinha, a porra do palco. Agora eu vou ter que tocar ali. A porra drescia e o cheiro daquela porra entranha. E a casa inteira ficava cheirando em despacho. Meu irmão, qualquer coisa que fosse agressiva ou com temática escrota, ela tem uma palestra. Pra mim, rock é agressão, cara. Sempre foi de remar contra a maré, sabe como é que é, cara? Neguinho olhava pro show do Gangrena e dizia, o que esse cara tá falando? O nego imitou banda de Traveco, o nego imitou banda de tudo, velho. Mas banda de Macumba, ninguém teve coragem de imitar. Você não pode pegar leve, entendeu? Você não pode pegar leve. Você tem que pegar pesado, maluco. Cara, muita coisa, muita coisa do que aconteceu com o Gangrena, eu tava sob efeito de alguma coisa. Eu não vou falar o que que era, porque eu não quero ser preso, entendeu? Deve sexo, droga. O nego roubando a minha cueca suada que eu toquei. Você pode ir contra. Você não precisa ser politicamente correto. Porque eu acho que o mal hoje é ser politicamente correto. E isso nunca vai fazer parte da gangrena. Qual que é a história da maldição do Mulu? A maldição do Mulu é sete picas no seu cu. A maldição do Mulu é sete picas no seu cu. A maldição do Mulu é sete picas no seu cu.